Olha nós aqui de volta e agora eu quero mandar um abraço, esse é um Pó Faia, todo o pessoal que nos segue no YouTube TV Brasil Caipira, no grupo Amigos do Brasil Caipira no Facebook e na TV Brasil Caipira no Facebook também, que a Lisanda está dando uma de mão, cada dupla que passa por aqui, pelo menos uma cantiga ela escorre, põe lá e já tem mais de 7 mil gente lá espiando todos os dias. Um abração para vocês. Lucas e Alexandre, eu estava assuntando aqui, esse povo que faz música moderna, de mês em mês faz um sucesso maior do mundo. Três meses depois, se precisar cantar aquela música, ele precisa botar o papel na frente, porque ele não lembra mais. E as músicas dessas que vocês estão mostrando hoje, tem música de 20 anos, de 30, de 40 e de 50, e serve como se fosse feita para hoje. Era os homens que escreviam diferente ou é por isso que a gente disse que essa música é boa? Acho que os homens eram diferenciados mesmo, né? E se eu pensar bem, essas modas, elas, vamos dizer assim, entre aspas, antigas, mas você vê o cenário de hoje, essas modas refletem tudo o cenário de hoje. Essa música aqui, talvez no meio tenha coisa que a lei, como também mudou, não concorda, mas a história dessa música que eu pedi para vocês cantarem, até hoje vale. Está difícil é achar Caba igual esse, da época, né? Justamente. Hoje tem uma parte dela que não dura um dia pelo prazo que o Caba fez aqui. Então eu vou pedir para vocês cantarem, Homem até debaixo d'água. Uma hora. Uma hora lá. Um caboclinho de sangue nas veias, vergonha na cara e bastante opinião. A filha mais nova de um fazendeiro, ele namorava com boa intenção. O velho cismou de impedir o romance, num gesto severo, chamou atenção. Você não passa de um pé rapado, levar minha filha não dou permissão. Minha filha nasceu no conforto, você não tem onde cair morto, nunca passa de um pobre peão. O pobre rapaz escutava calado, igual um aluno aprendendo a lição. Outro dia fugiu com a menina, os dois foram viver no confim do sertão. Ombro a ombro eles trabalhavam e a noite dormia no velho galpão. A menina dormia na cama e o caboclinho dormia no chão. Foi a primeira vez na história que uma rolinha teve glória, ser protegida por um gavião. O caboclinho de fibra e talento enfrentando o garimpo e o trabalho cruel. Só a sol à procura do ouro, sem ver pela frente o azul do céu. Respeitando a menina que amava, o caboclo fez um bonito papel. Tão pertinho da fonte do amor, morrendo de sede por ser tão fiel. Ele foi um gavião sem asa, com a menina dentro de casa, bem distante da lua de mel. De volta pra casa do velho, disse o caboclinho, sem temer castigo. Roubei sua filha com boa intenção pra cumprir meu dever, voltei como amigo. É do homem e o bicho não come, sua filha nasceu pra se casar comigo. Já não sou mais um pé de chinelo, posso dar pra ela o melhor dos abrigos. Dois anos a luta foi dura, mas ela voltou virgem cura. Do meu lado não corre o perigo. O velho muito arrependido abraçou sua filha pedindo perdão. Pro mocinho ele foi dizendo entre eu e você acabou o paredão. Seu talento e moral foi a flecha que fez meu orgulho tombar sobre o chão. Minha filha vai ser a rainha lá no seu castelo em eterna união. E você já não tem uma água, foi homem até debaixo d'água. Vai ser o gerro do meu coração. Lucas e Alexandre, você falou um pouco no assunto e eu vou voltar nele. Pelo curso e pelas atividades que vocês lidam, talvez não, mas já pensou, você disse que a música boa está diminuindo os escutadores delas. Na faculdade, pelo curso, vocês não, mas pensou uma hora assim, vocês chegassem de supetão antes de começar a aula e botassem a viola para a riba. Será que o povo ia achar que vocês faziam parte dos estudantes? Ou ia apreciar? Inclusive, seu Luiz, esses dias para trás, semana passada, se eu não me engano, teve um professor meu lá na faculdade que me convidou para fazer um pouco de viola, para levar um pouco da cultura para o pessoal de outro curso. Curso completamente diferente do nosso. O Maicaipira que estava lá era eu, de chapéu e botina, na moda dos outros. E eu cantei só as modas que a gente gosta mesmo, inclusive também algumas modas do Amissater. E eu fiquei impressionado pelo tipo do público. E as modas que eu ofereci, o pessoal gostou. Gostou e achou bom e aplaudiu na moda dos outros. Superou a minha expectativa, entende? Então, eu acredito que mesmo tendo essas modas da atualidade, a cultura, quando ela é boa e ela é firme, querendo ou não, pelo menos um pouquinho do stay, a gente tem que ter firme. Eu acho que ainda tem. Tem uma salvação. E por incrível que pareça, quanto mais culto, mais gosta dessa música. A verdade é essa. Porque a pessoa entende e é que são histórias cantadas. Os outros são invencionistas que chegam num dia e desaparecem no outro. Mas é igual a música boa, por exemplo. A ver, pelo título, você não dá nada. Você tem que suntar para depois entender. Eu até fui ver, na hora do título dessa música, se era com CH ou com X, para poder diferenciar um trem do outro. Então, aqui é uma música que eu vou pedir, que pelo título você pode não dar nada. Aí, você escutando, você entende que é sete flechas. É um pagodão bom, né? Vamos lá. Quem é bom já nasce feito, quem é ruim só atrapalha. Eu bato louco no burro e não bato na cangaia. Entrei numa guerra dura, me vira fogo de paia, Me vira cartão de prata, punhal, espada e navalha. Bala bateu no meu peito, derreteu, virou medalha. Pra dar fim na minha vida, preparar uma cilada, fui à noite num banquete, com champanhe envenenada. Deus é pai, não é padrasto, ganhei mais uma parada, A taça que era minha, foi parar em mão trocada. Quem me preparou o veneno, foi morrer de madrugada. Eu recebi um presente numa caixa de sapato, uma cobra venenosa que pegaram lá no mato. É dessas cobras que morrem, quando não alegem a mata, o meu nome é sete flechas, não deu com ninguém de exata. Bati os olhos na cobra, transformei numa gravada. Coloquei a tal gravada que o falso amigo mandou, fui passear na casa dele, desse jeito ele falou. Meu Deus, que gravada linda, a gravada ele pegou, a gravada deu um bote e na mão dele ligou. A gravada de mordeu foi a cobra que ele mandou. Farinha Caulim, a melhor do Brasil. Seja um parceiro Caulim, adquirindo os nossos produtos a granel, pois quem vende qualidade, é a certeza de bom resultado. Farinha Caulim, abastecendo o mercado, e fazendo parcerias. Lucas e Alexandre, por mim, por todos os apreciadores do Brasil Caipira, a gente fica aqui em Tiriço, igual o Cantiga de Grilo. Mas tem hora de começar e terminar. E antes da derradeira, começa por você, Lucas, agradeço os fãs, os amigos, os parentes, os companheiros de lida, até o patrão, vai que cai um aumentozinho para você, ou amulece o coração seu para comprar um pouco dele mais. É, Sr. Luiz, primeiramente, obrigado, segunda vez que eu estou aqui. Parabéns pelo programa do senhor. É um dos poucos programas que traz essa cultura nossa, que nós gostamos. E eu queria mandar um abraço para a turmada que gosta de ver nós cantando, meus amigos lá da fazenda, para a minha companheira que está aqui, para o vovô Ovidio, a vovó Divina, minha mãe lá no Tocantins, e todo mundo aí. Se eu for lembrar de todo mundo aqui, nós gasta muito. E tem um companheiro, um parente seu, que disse que queria que eu mandasse um abraço para ele. Quem é? É o vovô Ovidio. Ovidio, um abração para você e eu quero pedir um digitório para você. Não deixe ele sair da linha, porque é desse tipo de cantiga que nós precisamos, que nós precisamos, tá bom? E agora, Alexandre, inteira da sua parte? Inclusive, se eu ouvir, tem uma moda que a gente gravou, o vídeo dela está no Instagram, inclusive fica Piau, que nós cantamos aqui. Rapaz, eu amo estar sério, apreciando a moda, e a gente fica satisfeito, sabe? Isso é um combustível para a gente, inclusive, acho que ela está no Instagram da dupla, que é um combustível para a gente. Eu acho que não tem coisa melhor para dois cantadores, ver alguém parar, vai escutar, o que ele está cantando, o que ele está tocando. Eu acho que esse é o verdadeiro objetivo. De abraço, seu Luiz, eu quero mandar um abraço para toda a minha família, que sempre apoia, tanto quanto na cantoria e nas demais coisas, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha avó. Inclusive, também, mandar um abraço para um grande amigo meu, o Marcos, que ele gosta demais dessa moda que nós acabamos de fazer, esse pagodão sete flechas. Então, todo mundo se sinta abraçado. Também, um abraço para a turma do agronegócio brasileiro, que a gente faz parte do agronegócio, que está aí sustentando o Brasil. Todo mundo se sinta se abraçado. E tinha lugar melhor do Brasil caipira estar do que no canal rural e no canal do Criador? Estou no meio de vocês? Está no meio nosso. Então, a gente já atingiu o objetivo, não é verdade? Exatamente. Então, para o arremate de hoje, eu vou pedir para vocês cantarem um dos estilos que eu aprecio muito, que eu fico olhando os cabos cantarem, ainda bem que eu não sei cantar nada, por isso que eu nem me influi nisso. pousada de boiadeiro. E não podia a gente deixar de trazer uma moda de viola, que é a mãe de todas, para um programa igual a esse. que fala assim, violeiro que se preza, se vier num programa que nem o Brasil caipira não cantar a moda de violeiro, está vindo para o lugar errado. Então, nossa parte não é feita, hein? E essa moda, eu queria mandar ela, a turmada do boi, a turmada da mula, os muladeiros, que essa letra é esse povo tudo. É. E é a turmada que nós está no meio aí. Vamos tocar ela aí. A rocha. Eu recordo com muita saudade a fazenda que eu me criei, a escola coberta de tábua e a professorinha com quem estudei, meu cavalo ligeiro de cela As estradas que nele passei Tudo isso me vem na lembrança Do tempo da infância Que longe deixei Eu dançava nos fins de semana Os bailinhos do velho matão O matumbo posava no toco Segurou nas rédeas Na noitea do chão A sanfona gemia no campo Com viola, pandeira e violão Minha dama encurtava o passo Sentindo o compasso Do meu coração Esse tempo já vai bem distante Tudo, tudo na vida mudou O piquete das vacas leiteiras Cobriu-se de mato Enfim se acabou Os parentes mudaram de rum Ninguém sabe também onde estou Despedi-me numa madrugada Seguindo a estrada Que Deus me dançou Adeus Conceição do Monte Alegre Adeus povo do bairro Cancã Adeus pousada de boiadeiros Abrigo dos peões de Ixamorã Lá reside o César Botê Que demonstra ser meu grande fã Com saudade de todos vocês Eu volto talvez Num outro amanhã Desculpe se eu não falei De outras terras que andei Lá pras bandas de Ixamorã São Mateus também Santa Ida Daquela gente querida Eu nunca vou me esquecer Lucas e Alexandre Eu quero agradecer a vocês mais uma vez E tenho certeza Que vocês agradaram muita gente E assim que tiver uma folguinha lá Vocês me avisam Para aparecer aqui de novo Com toda certeza, seu Luiz Eu que agradeço mais uma vez Por estar Tendo essa oportunidade Mostrar as modas que nós gostamos de cantar E essa cultura aí Da tradição dos boiadeiros Da viola Seu Luiz, muito obrigado Igual o Lucas comentou Pelo convite A gente está aqui contribuindo Com a tradição nossa Brasileira E esse serviço que o senhor faz É muito bacana Eu faço um pedido Para o senhor Não para não Deixa nós continuar cantando Essas modas Trazendo a turma aí também Que canta essas modas raiz Não para não Porque não é gosta É bom Tá bom? E para o ser de casa Hoje eu vou ficando por aqui O Brasil Caipira Pode não ser o melhor Mas também não é o pior Fique em paz E até o próximo encontro Se me chamam de caipira Fico até agradecido Pois falando sertanejo Eu posso ser confundido Brasil Caipira Tradição Cultura E respeito